É uma questão de ego, né? Acabar de... O músico, ele gosta de aplausos, isso é fato, né? Ele gosta de ser reconhecido pelo trabalho, né? Quando a gente estuda, a gente quer tocar, quer mostrar. Tá tudo certo, né? E acaba... o ego acaba crescendo muito, né? Então você acaba indo muito pelo status. Eu, por exemplo, eu já cancelei caixês de orquestras grandes porque eu ia ganhar mais fazendo um outro trabalho do que tocando orquestra. Eu fui padrinho de casamento dele. Sim, isso mesmo. Tive essa honra de ser convidado para ser padrinho do seu casamento. Um excelente violoncelista. Já tocou violoncelo para o Silvio Santos lá no SBT. Já foi violoncelista da Orquestra do Teatro São Pedro, entre tantos outros serviços com violoncelo importantes que já fez. Falamos sobre CCB, sobre Assembleia de Deus, sobre ego do músico, sobre estudos e muito mais. Pega papel e caneta porque esse episódio tá recheado de dicas pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é violoncelista profissional. Professor de violoncelo. Começou estudando bateria. Professor de violoncelo credenciado no método Suzuki, na Suzuki das Américas. Foi violoncelista da Orquestra do Teatro São Pedro. Já fez cachê na UZUSP e na Municipal de São Paulo. Participou de um masterclass com Ioioma. Isso, Ioioma. Raíf Dantas, Antônio Del Claro, Fábio Presgrave, Watson Clis, entre outros. Participou do Festival de Campos do Jordão em 2004, entre tantos outros festivais no Brasil e no exterior. Tocou na Camerata Fukuda, na Experimental de Repertório, Sinfônica de Santo André, Orquestra do Grupo Pão de Açúcar, onde fez turnê e tocou como solista nos Estados Unidos em 2017. Atualmente, tem o duo Love Strings com sua esposa Priscila Bebiano. Tenho canal no YouTube, ativo no Instagram, e possui dois cursos de violoncelo online. E agora vai ser papai. Ah, e ele é TikToker. Isso mesmo. Um dos top do app TikToker no Brasil. Boaz, que prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Grande Boaz. Vamos lá então, Boaz. Conta pra gente, vamos começar falando aí como que o Boaz chegou a tocar violoncelo, que começou a estudar bateria. Exatamente. É uma longa história. Como que foi isso? Como que é essa trajetória? Prometo que eu não vou passar de uma hora e meia. Nessa parte. Então, comecei realmente a estudar bateria. Quando eu tinha sete anos, meu tio falou com meus pais, eu levo o Boaz lá na ULM, antiga ULM, que agora é MSP. E meus pais levaram. Meu tio recomendou, meus pais levaram. Comecei a fazer musicalização infantil. E com oito anos, eu tinha que escolher o instrumento. Tinha escolhido piano. Era pra mim ser pianista. Olha lá. E tava certo. Só que aí, quando chegou na hora de escolher, não tinha vaga. Aí falou, ou você espera, ou escolhe outro instrumento. E aí, escolhi bateria. 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 Foi meu primeiro instrumento. E por que você escolheu? Tinha alguém que te influenciou nessa... Então, na igreja tinha, né? A bateria na igreja. Na época tinha até aquelas baterias eletrônicas, né? E acho que foi isso que me influenciou a escolher bateria. Aí comecei a estudar, estudar, tinha... Você tinha quantos anos? Oito anos. Oito anos. Tinha muita dificuldade, porque eu era extremamente tímido. Uma criança super tímida mesmo. Era engraçado que o professor de bateria... Dá um grito aí, ó. Grita, meu. Vai, você é muito tímido. Eu era extremamente tímido, né? Mas aí eu fui evoluindo, né? Na bateria. Tanto é que eu tinha um sonho de ter uma banda. Com 14 anos, já dava aula de bateria. Dava aula? É, já dava aula de bateria. Como eu comecei muito cedo, né? Então, quando eu peguei o realmente ritmo de bateria, eu estudei muito. Eu ficava igual um doido com as baquetas na escola. A galera achava que era doido. Eu terminava as lições antes e ficava lá com a baqueta e treinando. Como eu não tinha bateria, eu ficava igual um doido. No trem, no trem... Sua mãe agradecia de não ter bateria. Exatamente. Tem uns pads, né? Você compra as borrachinhas e coloca na perna para treinar. Então, eu ficava no trem treinando. Imagina a galera olhando, né? O cara doido, né? Ficar treinando. Um moleque doido, daí ficar treinando, né? Bateria no trem. O que é isso, né? Mas eu treinava, eu estudava bastante, né? Tanto é que com 14 anos já dava aula nas igrejas, na região lá onde eu morava, Francisco Morato, né? Mas o Veloncelo foi uma coisa... E como chegou no Veloncelo? O que aconteceu? Então, meu pai trabalhava no Pão de Açúcar na época e surgiam uns cursos lá, né? Ah, vamos lá fazer uns cursos. Eu tinha 15 anos. E aí, eu ia fazer cursos de inglês, informático, outras coisas. Só que esses outros cursos eram todos os dias. E ia me atrapalhar nas aulas de bateria. E aí, tinha um curso de música que era apenas dois dias na semana, que dava pra conciliar. E aí, era cordas. E eu sempre gostei de conhecer novos instrumentos, porque a ULM na época, não sei agora como que é, eles incentivavam você assistir os concertos, assistir várias programações. Você tinha que preencher o carimbinho lá pra contar a ponta. Era bem legal. Então, assistia muitos concertos. Jazz Simpônica mesmo, eu assisti muito, né? Então, aí eu vi o curso lá, me inscrevi, fiz um teste, passei e comecei a estudar Beloncelo só pra ter uma noção. Não tinha intenção nenhuma de seguir carreira. E você tinha quantos anos? 15 anos. 15 anos. Só que aí eu comecei a gostar do Beloncelo, comecei o som, né? E aí eu comecei... Seu pai comprou um Tielo pra você? Não. Teve essa outra dificuldade. O método, que é o método de afé, do ensino cotidivo de cordas, não, no primeiro ano nem precisava ter o instrumento, nem podia ter. Era o método coletivo já, desde a primeira aula... Você aprendia lá na escola, no projeto. Desde a primeira aula já era um formato de orquestra de cordas. Então, comecei a estudar, comecei a gostar, 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 até que eu consegui entrar pra orquestra lá do projeto. E aí chegou o momento que eu tinha que comprar o instrumento. Só que eu não tinha condições de comprar o instrumento. Aí foi um perrengue. Tanto é que eu já tinha praticamente desistido, porque a diretora artista falou pra mim, ó, você precisa ter o instrumento pra estudar agora, porque você já tá na orquestra. Então, então já praticamente eu tinha desistido. Cheguei até chorando pros meus pais, ó, já era, não tem como continuar e tal. Aí meu pai convenceu um amigo nosso, que era um trompetista, o Marcelo, que ele tava arriscando estudando o veloncelo também, só que ele era trompetista. Aí meu pai conversou com ele e ele vendeu o veloncelo dele. Pro seu pai. É, e eu paguei, ele parcelou suave as prestações e eu consegui pagar com o dinheiro que eu ganhava da bateria. E aí me animei, nossa, aí ajustei o instrumento e aí eu falei, agora ninguém me segura. Porque eu já estudava bastante, né? Mesmo lá no projeto, eu chegava antes, estudava, tinha intervalo, eu não ia pro intervalo, ficava estudando, terminava... Você era aquele cara chato que no intervalo ficava tocando. Tocando as pernas. Exatamente. Tanto é que o pessoal achava que eu já tocava veloncelo, não, você já toca, não sei o quê. Eu falei, não, eu tô estudando, focado, né? Tava focado mesmo, porque eu tava gostando. E aí eu me animei, quando eu peguei o instrumento, me animei. Depois que eu terminei esse curso, né, já comecei a fazer aulas particulares com o professor, foi o meu primeiro professor particular, foi o Wilson Sampaio. E aí logo com o Wilson, um ano e meio, mais ou menos, de aula, dois anos, já entrei pra Santa Marcelina na faculdade. Então o veloncelo aconteceu muito rápido as coisas, foi muito rápido assim, eu novinho, mal sabia tocar um conselho de direito, já entrei pra faculdade, foi um negócio assim... Faculdade de cello. Isso, baixei lá, eu tô no veloncelo na Santa Marcelina. Então foi um negócio que aconteceu muito rápido. No primeiro ano mesmo foi bem difícil na faculdade, porque acho que era 10 ou 11 matérias no mesmo tempo, e era uma loucura. O dia que dava eu ficava até 10 horas da noite na faculdade, desde as 7 e meia, pra estudar, dar conta de todas as matérias que eram... Isso era que ano, mais ou menos? Nossa, não sei o ano, mas eu tinha mais ou menos acho que 23, só 24 anos, por aí. 23, 24. É, por aí que eu entrei. Então eu fiquei um bom tempo lá no projeto, aulas particulares. E até nessa hora você levava a bateria junto ou não? Levava. Fazia trampo ainda, dava aula, e já fazia uns cachês de cello também ou não? Comecei a fazer com 3 anos de cello, eu comecei a fazer uns cachês, até o maestro do meu lado, põe o açúcar, o Daniel, mas eu indicou ele pra fazer uns cachês. Aí eu comecei a fazer alguns cachês de casamento, inclusive eu lembro até um dos primeiros que eu fiz, eu acho que foi o primeiro, ele falou pra mim, o maestro, só vou te indicar pro casamento, mas você não vai olhar pra pastura, você não vai abrir, você só vai abrir na hora que for tocar. Imaginei eu inexperiente, eu fiquei com medo, foi um negócio, ele botou uma pressão, mas eu fiz o que ele falou, cheguei lá no casamento, não abri a pasta, nem sabia o que ia tocar, mas só que na semana eu estudei tanto, eu acho que ele fez isso pra me estudar. Estudou as suas coisas. É, tanto técnica, porque eu falei, eu não sei o que vai cair, o que vai ter de música, então eu vou estudar demais, estudei muito mesmo. E aí, só na hora que for começar o casamento que eu abri a pasta pra ler de primeira vista. E tinha uma pessoa do meu lado olhando pra ver se eu tava tocando certo. Imagina a pressão. Eu falei, meu Deus. Mas graças a Deus deu tudo certo. Inclusive, a bateria me ajudou muito nisso. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo pra mim, todo músico deveria aprender um instrumento de produção. Pra mim, pelo menos ter alguma noção. Se eu precisasse disso pra poder tocar a violina, eu tava ferrado. Meu Deus do céu, é difícil, hein, cara? Eu acho que é importante, ritmo é super importante. Principalmente, por exemplo, músico de orquestra, então, nem se fala. Porque imagina, na orquestra, às vezes você tem 100 pessoas tocando junto. Não, te dá uma percepção. É. Você consegue ter noção do que tá acontecendo. Tanto é que eu era até na orquestra, às vezes eu tô... Eu sou um pouco chato com ritmo, né, às vezes, né? Então, uma vez que eu cheguei a falar até com um spala de uma orquestra. Você falou, ó, tá fora aí, cara. Tá errado esse ritmo. Aí o spala falou assim pra mim, mas todo mundo tá tocando junto? Eu falei, tá, mas o ritmo tá errado. Eu falei, então, tanto faz. Oi. Então tá bom, né? Ou, às vezes, o maestro também não percebia, então, tanto é que o spala falou assim, o maestro tá percebendo? Eu falei, não. Então fica na sua. E isso também começou a me desanimar um pouco na orquestra, né? Porque, meu, meu sonho era entrar em uma orquestra profissional. Eu lutei muito, consegui entrar em uma orquestra profissional. E aí você entra, quer aquela garra, e depois você vê que as pessoas não estão realmente fazendo por amor à música. Aquela... Falei, meu, eu lutei tanto pra estar aqui, né, tocar por amor, porque eu gosto. É muito gratificante você ganhar e com a coisa que você gosta, né? Mas aí chega lá, um ambiente, todo mundo de saco cheio. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu lutei tanto, anos, né, a gente sabe que não é fácil. Tem gente que nunca vai entrar em uma orquestra, por exemplo. A maioria. Exatamente. É a maioria das pessoas. Uma que não tem vaga. Não, não tem vaga. Não tem vaga pra todo mundo. Quem tá em orquestra não quer sair e não abre orquestra. O ideal seria abrir inúmeros orquestras, todo mês abrindo uma orquestra pra todo mundo não conseguir tocar. E nem assim, né? E nem assim, eu consegui. Então, acaba... É igual jogador de futebol. pro meu filho. Falei, orquestra, bicho, é igual jogador de futebol. É. Você entendeu? Tem os times grandes. Sim. São esses caras que vão ganhar muita grana. São poucos. Exatamente. Não é? Tem um monte de molecada tentando, mas é só alguns, pouquíssimos, que vão chegar lá. Exatamente. É uma pena, né? Porque no Brasil a gente vê que o nível é muito alto. Tem uns jovens tocando-se muito bem. Muitos estão fora do país. Eu tenho até ex-alunos que estão fora, né? Estou até menor que eu. E aí é muito gratificante ver, né? Os alunos, os ex-alunos destacando. Mas, infelizmente, se eles voltarem pro Brasil, não vai ter muito o que fazer. Então, às vezes, aquele... Todo esforço que ele teve, por mais que ele entre até numa orquestra boa, eu acredito que ainda não vai ser o salário ideal ou que realmente a pessoa merece. De tanto esforço, de tanto estudo. Ou aonde ele pode chegar com outras coisas. Exatamente. Tem uma questão também, por mais... Mesmo que a pessoa tenha um nível muito alto, é muito difícil a vida de solista, né? Não. No Brasil, praticamente não existe. Praticamente não existe. Né? Ninguém que é solista e vive só disso. Exatamente. Talvez o Guido Santana hoje... Sim, é o Guido. Talvez ele. Exatamente. Mas, mesmo assim, se ele ficar só no Brasil, não vai chegar. Eu acho que não vai ter tanto êxito, assim. Talvez... A questão de ganhar, né? Nisso, a gente sabe que a pessoa faz a música pela arte, mas também... Sim. Mas tem que ter lucro, né? Tem que pagar as contas, né? É, lógico. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui quando tá vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa? Deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações pra você sempre tá recebendo as notificações. Opa, saiu podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve aí no canal, você fortalece aí pra gente sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. E aí você passou na orquestra do Teatro São Pedro. Sim, eu entrei na orquestra, foi a minha primeira orquestra profissional. E essa foi uma das melhores orquestras, assim, que você trabalhou registrado mesmo. Isso, exatamente. Lá eu entrei no início da orquestra, na época que foi no início mesmo quando o montou a orquestra, foi até um momento histórico, porque geralmente as orquestras do Brasil se acabam, mas foi um momento histórico que tinha até uns boatos que a orquestra durassem seis meses. Eu tocava na época na Experimental de Repertório com uma orquestra. Ah, você tocava? É, tocava lá. e eu fiquei acho que nove meses só na orquestra experimental e aí surgiu a prova do teatro. Eu falei, eu vou fazer. Por mais que tinha os boatos, ah, vai durar só seis meses, né? Mas eu pensei, vai durar seis meses. A orquestra paga mais do que o dobro do que a orquestra que eu estou agora. Então é um ano já. Eu vou trabalhar seis meses É o faturamento de um ano. E guardar seis meses porque é isso, pronto. E aí depois eu vejo o que eu faço. Inclusive muita gente não fez o teste com medo, né? Com medo. Eu falei, meu, vamos para cima. Nisso você ficou quanto tempo lá na... Fiquei sete anos. Fiquei sete anos. E seis meses viraram sete anos. Ou seja, quatorze anos da outra. Exatamente. Quatorze anos de salário da Experimental. Exatamente. Quem não fez, não fez. Exatamente. E foi uma experiência muito boa, né? Foi uma orquestra especializada em ópera. E... Era sempre repertório ópera. No começo era bem legal porque tinha... Dividia um pouco ópera e conceito de sinfone. Hum, né? Mas quando começou a ter só ópera começou a ficar um pouco cansativo. Chato, né? Quem é músico, ó. Se você toca ópera você sabe o que eu estou falando. Igual também musical, né? Quem faz musical, aquelas orquestras de musical. É. Inclusive já tive a oportunidade de assumir vários musicais mas eu nunca quis assumir. Eu quis sempre fazer sub mas assumir o musical pra tocar durante nove meses, quase um ano a mesma música. Não sei. Todo dia eu acho que cansa um pouco. A não ser que estiver ganhando muito bem. É. Mas mesmo assim a mente, né? Você fica meio engessada. Você fica... Cansa a mente, né? É muito complicado eu acho, né? Pelo menos pra mim não é o ideal de trabalho que eu gostaria, né? então tem pessoas que se adaptam naquela rotina, né? E aí lá você entrou você tocava lá na na orquestra da São Paulo ensaio todos os dias cinco, quatro, cinco dias e segunda, sexta às vezes sábado tocava toda semana? É. Depende. Às vezes tinha a ópera que preparava duas semanas três semanas de preparação depois tinha a sequência Três semanas de preparação? Às vezes todos os dias? É. Depois tinha às vezes, por exemplo as duas primeiras semanas ensaio era de manhã às vezes e depois na última semana ensaio era à noite que era um ensaio mais longo porque aí envolvia o couro então tinha muita gente pra cantar. Depende também do tamanho da ópera, né? Do grau de dificuldade da ópera entendeu? E às vezes tem cenário tem um monte de coisas que tem que mexer É, muita coisa pra resolver repartitua às vezes edições enfim, uma série de coisas e aí depois às vezes tinha apresentações ou seis vezes seguidas ou intercalado, né? Tipo... E tinha revezamento ou não? Tinha algumas óperas tinham revezamento Ah, bom Só que o naipe de violoncelo era pequeno, né? Quatro violoncelos só Por outro lado também não cabia também era cinco na verdade era quatro no começo e depois era cinco aí revezava um pelo menos um revezava, né? É Mas até porque também o fosso era pequeno lá não era tão grande então tinha que ter Mas foi uma época que te trouxe muito com certeza tocar numa orquestra assim, boa faz a gente evoluir bastante, né? Sem dúvida sem dúvida ajuda muito principalmente ópera, né? Que você tem que estar muito atento Então você desenvolve muito essa parte de música de câmara de escutar escutar o solista Prestar atenção no time da cena do que está acontecendo Maestro seguir muito o maestro tem que ir na mão do maestro porque o maestro faz a ponte dos cantores Isso ele está olhando a cena lá e está vendo Exatamente, né? Tanto é que eu gostava muito inclusive quando tinha os maestros convidados principalmente os maestros italianos Como eu gosto dessa parte rítmica e os italianos tem praticamente na veia, né? É aqui, ó no time, né? E eu gostava bastante Claro que tinha uns maestros que eram bem nervosos às vezes teve uns lá que às vezes primeira nota o orquestro não foi já falou um monte por que é extra mas é o temperamento da pessoa, né? E aí chegou e aí chegou um dia que os caras chegaram e falaram Boas, não vem mais É, então teve o corte Foi mandado embora da orquestra Exatamente Sem explicação como que foi esse processo? É frustrante, né? Você sonhar com aquilo entrar numa orquestra profissional ter aquele sonho e de repente é interrompido, né? Eu sou cristão e eu tudo tá na mão de Deus eu sempre penso isso se Deus fechou uma porta Deus abre outra eu penso dessa forma como cristão mas é frustrante, né? A gente não pode negar a frustração de você lutar anos pra entrar na orquestra profissional de repente é interrompido Então teve, né? E outra daí você tem os seus compromissos, né? Sim Então teve cortes de verba da cultura então cortou quase 40% da orquestra então foi muita gente foi mandada embora e daí de velançar foi eu e o Samuel na época o último Rafael já tinha ido embora então a gente foi mandando embora né? Aí foi frustrante mas mas aí mas aí que tá ó tem mal que vem pra bem tem males que vem pra bem quando eu tocava na orquestra eu já tinha planos de fazer um curso online né? Eu tinha planos que ano era que ano era mais ou menos 2015 2016 por aí né? A gente se conheceu aquela vez naquele casamento que ano que era mais ou menos aqui agora? Você lembra? Será que era mais ou menos essa época? Você tocava lá ainda? Eu acho que foi mais ou menos essa época 2015 talvez 2016 né? foi por aí por aí 2014 foi essa época Você não tinha começado ainda canal no YouTube né? Tinha Você já tinha? Tinha canal Ah esse tinha tava bem no comecinho É bem no comecinho Então foi mais ou menos Eu postava uns covers né? Alguns hinos É Bem no comecinho Mas ainda não tinha curso pronto Mas aí eu já tinha essa ideia de fazer um curso porque eu vi quando eu comecei postar uma dica no canal eu vi que foi a procura muito grande né? Uma dica de escala Eu falei Nossa que é interessante o pessoal lá de outro estado que não falou que não tem professor lá e eu acho que a dica ajudou Eu falei Meu por que não fazer um curso online? Eu lembro que o meu primeiro curso online foram 12 aulas Apenas 12 aulas meu primeiro curso online Que ano era isso? Foi em 2018 eu acho Porque eu fui mandado embora em 2017 e eu já tinha esse plano Só que o fato de se mandar embora eu falei Agora vai sair o curso né? Então aí eu fiz o curso em 2018 e lancei o curso É porque em 2018 Boas a gente já foi lá Lembra que a gente foi visitar aquele meu aluno no hospital? Lembro, lembro Isso aí já era 2018 Era mês de 2018 Então foi na época que eu tava lançando ou Eu acho que a gente se conheceu em 2016 mais ou menos É Por aí mesmo Em 2018 a gente tentou criar um podcast Lembra que eu falei Gente, vamos criar um podcast juntando nós quatro e vamos, vamos, vamos Você é fora da curva Porque você tá além do seu tempo E não deu certo Agora em 2023 que tá saindo meu podcast Mas mesmo assim ainda você tá além do seu tempo porque os músicos eu percebo assim estão um pouco ainda desligados nessa questão online e é uma coisa uma realidade na pandemia acelerou um pouco isso até alguns músicos ficaram no online mas agora voltou o presencial as pessoas E é uma realidade e que cabe todo mundo Sim Né? Eu não sei onde que eu vi num curso que eu tava fazendo que existem 75 milhões isso já deve ser mais agora 75 milhões de pessoas na internet no Brasil Uau É muita gente Burras, vamos falar em 10% são 7 milhões e meio Né? É Se a gente falar em 1% são 750 mil pessoas É, né? É assustador, né? 1% das pessoas que estão na internet são 750 mil pessoas E se eu falar em 0 em 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 meio por cento são 350 mil pessoas falando em números rápidos Sim Como que eu faço? Eu não consigo atender meio por cento Eu não consigo Não tem como eu ou você Não Você já pensou o tamanho desse mercado? É um mar É um mar É um negócio incrível, né? Incrível As pessoas que você pode atingir É ilimitado Não tem limites Não tem limites É um negócio impressionante Uma coisa que eu queria falar rapidinho também Desculpa É só que você que tá assistindo aqui esse podcast você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$6,99 É o primeiro nível de assinatura e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos pra quem é assinante do canal Então por um valor muito pequenininho você tem acesso a muitos vídeos exclusivos como os hinos gravados em soprano e contralto com introdução um vídeo só do soprano um vídeo só do contralto Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA do método da CCB procura aí qualquer vídeo do nosso canal Dicas Proveninistas no computador embaixo aí tem um botãozinho seja membro clica nele você vai saber mais E aí você saiu criou o curso criou o curso e eu e virou o rei dos cachê também É fiz bastante cachê faço ainda hoje bastante cachê tanto eventos cooperativos casamentos eventos e também cachês de orquestra faço cachês nos orquestras mas não estou fixo atualmente não trabalho fixo nem uma orquestra Graças a Deus Graças a Deus É bom e não é é bom às vezes você contar com aquele salário todo mês só que você se acomoda querendo ou não Aí vem uma pandemia É E aí? Se querendo ou não você acaba Você não existe Não existe E como eu sempre estudei me interessei sobre finanças esse tipo de coisa Então realmente eu sempre já tive que saber É Já sempre pensei que realmente estabilidade não existe Você pode estar ali e de repente manda você embora ou acontece alguma coisa se você não está mais ali e aí? Você vai fazer o que? E outra coisa né Boaz Eu acho que os músicos teriam que pensar nisso cara Que é o que? Até quando você vai Você não vai querer um dia desfrutar da sua vida descansar poder Porque músico cara você sabe você não tem final de semana você não tem férias você não tem cara Exatamente A sua férias é aquilo Nem no Natal e Ano Novo Nossa No Natal no dia de Natal a gente estava estava toda uma cidade parada e eu dentro do carro fui fazer um cachê que compensava muito que a gente fechou e fomos fazer um cachê cara É isso mesmo Fomos lá tocar um quarteto de cordas Entendeu? Numa casa dos caras os caras contrataram um quarteto de cordas e fui lá fazer Exatamente E o músico estudante nas férias o que vai fazer? Vai pro festival Vai pro festival Tanto no meio do ano gastando dinheiro Então uma coisa que eu acho que os músicos teriam que pensar é e que eu penso isso já faz alguns anos cara eu não posso ficar eu não quero estar com 50 anos tocando em casamento dependendo de ir tocar num casamento Então eu preciso criar outras fontes de renda Exatamente você precisa criar outras formas pra você chegar numa renda passiva conseguir construir uma renda passiva porque se você ficar só na ativa uma hora a gente não vai ter mais energia pra ficar tocando Não vai Exatamente E outra você com 50 anos você já não vai tocar mais igual você toca hoje Exatamente E vai ter um monte de moleque chegando tocando e recebendo menos Exato Porque ele tá no começo Então as pessoas precisam entender isso Principalmente os músicos jovens que estão já começando agora precisa ter essa mentalidade Outra Esquece a orquestra Mas como assim esquece a orquestra? Porque não tem orquestra pra todo mundo Não tem Inclusive professores Professor Quero falar agora pros professores Não bota na cabeça do seu aluno que ele vai entrar numa orquestra Infelizmente não tem você sabe muito bem que não tem espaço pra todo mundo Às vezes o professor toca numa orquestra boa e quer que o aluno siga o mesmo exemplo Tá tudo certo Mas tem que mostrar pra ele Ou às vezes o próprio professor também não conhece esses outros caminhos Pode ser isso também Porque o professor vai ensinar aquele caminho que ele traçou e seguiu Só que não tem espaço Aí vai chegar músico frustrado Sim Como tem muitas pessoas frustradas Exato Músicos estão em orquestra Às vezes estão até em depressão porque tá frustrado E aí fica aquele papo de que música não dá dinheiro Isso Exatamente Não é? Exatamente E tá cheio de gente ganhando dinheiro com música Tá Então às vezes é você tá no lugar errado Você tá com o foco no lugar errado nas coisas erradas Você não tá se posicionando Uma coisa interessante O músico desde o início ele desenvolve uma habilidade que é a disciplina de sentar estudar E aí se o músico abrir a mente e usar essa disciplina pra enxergar as outras possibilidades é um negócio impressionante porque ele vai focar em outras coisas vai focar sei lá num curso online uma coisa diferente vai tentar monetizar isso de outras formas ou até valorizar as próprias aulas cobrar um pouco mais saber cobrar um pouco mais pedir um pouco mais e também educar o público dizer ó esse aqui tem um valor inclusive até educar as próprias cachês vai fazer um cachê numa orquestra se você pensar não precisa ser muito inteligente pra saber se você pegar o seu salário ou o cachê e dividir por tantas horas de trabalho que você vai ter e não é só o trabalho dos ensaios é o trabalho que você vai passar em casa estudando aquele repertório indo pro ensaio e voltando indo no dia tocar e voltando as despesas que você vai ter às vezes um lanche uma alimentação um estacionamento hoje principalmente em São Paulo qualquer lugar que você vai o estacionamento é 30, 40 reais de um centro de São Paulo então nem se fala então tem que pensar muito bem nessas coisas eu tive uma época que eu eu trocava o óleo do carro Boas por mês uau 10 mil quilômetros uau tinha um final de semana que eu toquei assim em 5 cidades diferentes casamento nossa eu toquei em Indaiatuba Elias Fausto Itu Salto Indaiatuba assim cara uma loucura de manhã saia ia pro outro meio dia de tarde volta vai pra outra vai pra outra vai pra outra e aí estudava em Tatuí ainda nessa época ia 3 vezes por semana pra Tatuí 3 vezes por semana dá 100 quilômetros daqui lá 600 quilômetros só pra ir em Tatuí pra fazer aula e estudar fazer ensaio de orquestra e tudo mais né e aí eu falo assim cara mas aonde tá o dinheiro sabe eu comecei a me dar conta que não era cara eu falei assim eu tô fazendo tudo quanto é cachê eu tô fazendo de tudo dando aula em tudo quanto é lugar eu dava aula todos os dias da semana eu estudava todo dia eu estudava e tocava no final de semana inteiro e não tinha dinheiro é tenso e gastava com manutenção de carro né então eu acho que eu acho que um grande problema dos músicos estudantes né do pessoal que vem vindo sempre e esse problema sempre permanece é que o pessoal foca muito em alta performance todo mundo quer ser solista todo mundo quer passar um teste da USESP é uma questão de ego né o músico ele gosta de aplausos isso é fato gosta de ser reconhecido pelo trabalho quando a gente estuda a gente quer tocar quer mostrar tá tudo certo né e acaba o ego acaba crescendo muito né então você acaba indo muito pelo status né eu por exemplo eu já eu já cancelei cachês de orquestras grandes porque eu ia ganhar mais fazendo um outro trabalho do que tocando orquestra isso aí eu pensei eu vou e o glamour era menor exatamente bem menor do que se postar no stories ó tô fazendo cachê aqui em tal lugar exatamente só que status não paga a conta exato né então às vezes quando você tá iniciando beleza é legal você fazer você chamar pra uma orquestra grande pra fazer um cachê ali experiência bacana muito legal mas chega um momento que não isso não vai se sustentar né você não se sustenta aí você começa a virar escravo do status escravo você fica preso só pra mostrar que você tá ali envolvido mas só Deus sabe a situação que você tá você tá passando um perrengue às vezes tem que pagar aluguel tem que pagar isso sustentar a família etc você quer ter uma família é então muito complicado e aí você vai aceitando esses tipos de coisinhas assim e você vira escravo disso porque daqui a pouco você tem um monte de contas você tem um monte de compromisso você não construiu nada sólido você fica escravo daquilo porque você precisa daquilo pra continuar vivendo aquele padrão de vida aquelas coisas que e você não consegue sair daquilo exatamente porque o teu ego não deixa você uma hora não deixa eu baixar aqui deixa eu dar dois passos pra trás pra pegar impulso não exatamente é ou não é você fica preso nisso cara e você não tá pensando quando eu tiver 50 anos quando eu tiver 45 50 60 é ou não é com certeza tem que realmente analisar e pensar e quanto antes é melhor quanto tempo você vai deixando passar tem que ter coragem na verdade tem que ter coragem tem que saber se posicionar e tem que pensar no futuro né eu não tô falando quando eu falo que o pessoal foca em auto performance eu não tô falando que você não tem que estudar você tem que estudar sim sim ah mas faço faculdade não sei você tem que analisar se eu fizer essa faculdade aqui agora qual retorno ela vai me dar nos próximos 2 anos nos próximos 5 nos próximos 10 se eu fizer isso aqui então esse curso que não é uma faculdade mas se eu fizer aula com esse cara que retorno ela vai me dar ela vai me dar influência lá naquela orquestra porque aquele cara ela toca lá então peraí compensa acho que pra mim agora eu fazer aula com esse cara porque ele vai me gerar um network vai me abrir porta ali aqui do que eu entrar nessa faculdade e fazer isso agora não não mas agora eu tô em tal momento pra mim compensa eu fazer uma faculdade porque depois eu vou fazer um mestrado um doutorado eu vou estudar nos Estados Unidos eu vou cada um tem que analisar mas você tem que fazer alguma coisa sim sim não adianta você ficar não dá pra ficar estagnado esse sonho né ah eu vou passar na USESP infelizmente não tem vaga pra todo mundo não tem então é engraçado também que às vezes surgem provas na USESP os próprios músicos às vezes que estão na USESP fazem prova e não passam fazem prova pra subir de cargo e não passam então o que acontece não dá pra entender é muito solucrado é isso que eu tava falando pessoas que já tem experiência na orquestra inclusive é uma é algo até questionável esse tipo de teste né porque por exemplo o camarada tá lá já toca na orquestra já há um tempo ou às vezes até de cachê toca super bem ali se tá muito bem no grupo etc aí vai fazer uma prova não passa é injusto que análise você julga a pessoa às vezes em 5 minutos às vezes o cara toca um minuto e já descarta o cara em vez de analisar a convivência dele ali no grupo né ou todo o período que ele passou ali então eu acho muito injusto isso o teste de orquestra ele é injusto porque ele é um teste que quer ver você tocando um concerto um capricho de Paganini um não sei o que um não sei o que lá mas na verdade você não vai tocar nada daquilo nos próximos 10 anos você não vai tocar você não vai solar com a orquestra exatamente mas ele quer ver você tocando aquilo é ou não é exatamente ah mas tem o excerto de orquestra sim aí ele quer ver você tocando sozinho um trecho que na hora que você sabe cara quando você tá na orquestra você tocar uma coisa que tem ritmo que tem pausa não sei o que você tocar no meio do grupo você tá escutando nos outros instrumentos é muito mais fácil do que você tocar sozinho sem dúvida é ou não é o negócio flui o negócio você encaixa você vai na pulsação você sente timbre, afinação a harmonia que tá acontecendo é ou não é sim e o cara faz você tocar sozinho um teste de orquestra a gente sabe que a questão de tocar sozinho ele vai analisar ritmo, afinação etc isso é fato tem que ter alguma coisa pra escutar a pessoa sozinha sim, claro mas só isso eu acho muito devia ter pelo menos por exemplo um quarteto talvez a pessoa fazer um teste tocando com o quarteto pra ver como é junto com os músicos da orquestra pra ver como que ia se lidar e as vezes tem cara que passa né e quando chega lá na hora exatamente do conserto o cara não tem aquela manha de orquestra exatamente não tem aquela experiência e não só a capacidade de tocar ou não as vezes a pessoa o convívio entre outras pessoas porque você tá numa orquestra você tem que ter uma boa relação com as pessoas senão fica com o ambiente tóxico da pessoa que saco aquele cara enfim isso eu acho que isso conta muito né no grupo porque você vai fazer isso direto pelo resto da sua vida exatamente então tem que pensar muito isso também e até eu falo eu conto pro pessoal já várias vezes que eu decidi eu era decidido que eu queria tocar numa orquestra eu ia passar numa orquestra boa que eu queria eu ia estudar pra isso e tava estudando e vai e vai aí um dia apareceu um cachê pra eu fazer numa orquestra lá em Rio Preto cara era uma semana você fazia três concertos o cachê era muito bom a grana a grana era muito boa eu falei cara legal nossa que da hora né putz cara três repertórios era quinta de Beethoven era um monte de coisa você chegava na terça-feira era ensaio de manhã de tarde de noite pra montar os três repertórios na terça quarta quinta então eram nove ensaios pra montar os três repertórios cara que da hora nossa fui animado né cara pegava um ônibus aqui em Campinas foi um monte de gente daqui chegou lá de manhã terça-feira chegou segunda noite né terça-feira de manhã ensaio pau senta na cadeira e vai sai vai almoçar à tarde volta de noite vai volta no outro dia de manhã vai senta outro repertório vai toca e volta e aí começa cara no almoço um fala mal desse o outro fala mal por que que aquele tá sentando na frente você viu o erro arcada e não sei o que o cara pô o erro arcada entrou errado daquela hora e não sei sabe sabe essas coisinhas cara nossa boaz acho que não era quinta-feira cara eu falei assim gente eu não quero tocar em orquestra não quero cara eu não quero eu não quero viver isso daqui os próximos 10 20 30 anos da minha vida é triste não quero isso aí acho que foi em 2011 ou 12 talvez foi lá atrás é muito triste né não pulei fora cara é triste todo dia você sentar na mesma cadeira e ficar escutando aquela ladainha aquele negocinho e toca e vai embora estuda de novo em casa e volta eu falei não 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 quero não quero isso pra mim cara não é realmente é muito triste né é as pessoas leigas o público não tem às vezes muita noção né não tem nenhuma noção é do que acontece nos bastidores não o público não tem noção nenhuma e acha que foi é tudo lindo maravilhoso nossa que lindo maravilhoso mas os bastidores às vezes não é não não é glamouroso as pessoas acham que é glamouroso que todo mundo é amiguinho mas não é assim cara desculpa é ou não é já que isso começa pelos maestros sim e começa infelizmente a experiência que eu tive com alguns maestros eles não a maioria assim não posso também generalizar isso não vamos generalizar mas tem maestros que não olham o lado humano a pessoa ele não enxerga você como uma pessoa enxerga você como um robô o dia que você arrumar a nota se ele decidir que você não serve tchau isso tchau e ignora todas as quatro milhões de notas que você já tocou certo em todas as outras vezes então isso eu acho que é não enxergar o lado humano isso é muito ruim isso contamina um grupo todo e aí fica uma coisa é é muito chata se você não sente felicidade no lugar desse hoje você é tratado como robô porque as vezes pode ser que você vai quando você entrou ali é aquele clima aquela coisa mas cara qualquer coisa que você for fazer na sua vida que você precisa ir todos os dias todas as semanas se não tiver um ambiente legal com pessoas boas com um propósito bacana uma hora você vai se encher o saco isso é verdade e aí você vai começar nessa hora a acabar aquele glamour aquela coisa de olhar só para as coisas bonitas e você vai começar a encontrar os defeitos exatamente então por isso que quando eu falo quando a gente vem alguém aqui para trabalhar no nosso time aqui das coisas que a gente tem eu falo cara não mas isso não tem problema tem sim tem sim porque imagina você fazendo isso nos próximos 5 anos todos os dias todas as semanas você quer isso pensa bem não se deixe encantar agora por isso ou por aquilo né quando eu vou eu vou comprar alguma coisa né eu vou fazer algum eu falo cara fala pra mim eu tava vendo carro por assinatura né ah você já tava pesquisando também aí uma moça de uma empresa me ligou e pá 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 uma conversa boa vendedora boa assim sabe sim Ricardo não sei o que pá 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 eu falei assim não pera um pouquinho agora para chega eu quero que você me fala o porquê que as pessoas reclamam depois que elas compram geralmente qual a reclamação que as pessoas fazem depois quais são os problemas que vocês têm porquê que as pessoas devolvem porquê que dá errado qual é o motivo eu quero saber isso me fala quais são as letrinhas pequenininhas que você não tá me falando tudo que é bom eu já cansei de ver na internet eu já vi eu quero saber o que que não é o que que é difícil o que que o que que pega o que que eu tenho que tomar cuidado me fala isso eu quero ouvir isso pra eu tomar minha decisão né então você tem que pensar isso cara o que que vai dar de errado né e se der errado o que que eu vou fazer tem que pensar isso qual é o outro plano né se der errado isso o que que eu posso fazer né exatamente Boaz agora a pergunta mais ouvida pela gente na internet que você também que você com certeza já ouviu milhares de vezes você é da CCB pra quem não sabe CCB né a congregação cristã no Brasil isso e eu não sou sou cristão né sou cristão evangélico mas eu não sou você não é um membro da CCB não 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 sou um membro da CCB é metade da minha família são da CCB né eu tenho um contato muito próximo com os irmãos da CCB tem muitos alunos da CCB né conheço como que é a liturgia do culto já congreguei inclusive já fui né buscar a palavra então tem uma relação muito boa com os irmãos né da CCB você conhece uma parte da sua família e você conhece é muito prazeroso mas é realmente é uma pergunta que praticamente todo dia as pessoas perguntam no canal ou agora até no Tik Tok no Instagram não sou gente embora pode ser frustrante pra você por que frustrante porque eu toco muitos hinos da CCB né eu toco muitos hinos eu gosto os hinos são hinos de adoração você vê que as letras dos hinos realmente falam só de adoração não é hinos as vezes a gente vê que tem hinos a luz que é pro ego né aí Deus vai te versoar não sei o que mas a gente vê nas letras dos hinos que eles são hinos realmente que vão louvar a Deus exaltando a Deus realmente esse que é o hino de verdade que é o hino de adoração que vai levar seu espírito a reverenciar a Deus né então eu gosto muito de tocar os hinos inclusive quando eu toco e eu gravo eu procuro saber da letra da letra do hino pra saber o que tá acontecendo ali né mas a gente vê é fato que os hinos são realmente pra adorar a Deus né e eu sou cristão e eu quero também adorar a Deus com a música com a arte da música eu acho Boaz que tem uma coisa assim também sabe cara você já viu o vendedor de Herbalife do pessoal que trabalha ah sim já viu e o cara ele ele gosta tanto daquilo é um produto né não sei eu não sou nutricionista pra falar mas muitas pessoas são um produto de qualidade um produto tal bom e o cara ele quer que você cara isso aqui tá sendo muito bom pra mim você precisa entrar aqui você precisa tomar isso você precisa fazer parte né então eu vejo muito assim às vezes o pessoal da CCB ele vê uma pessoa né você um cara que tem carisma né que você é muito bonzinho é um cara muito carismático né você é muito diferente de mim nessa parte eu já sou um cara mais brutão mais direto já falo não para de frescura aqui não tem né e o Boaz não o Boaz é mais ele é mais carismático bonzinho e aí o pessoal fala não cara esse cara ele tem que ser da CCB ele tem o jeito ele tem que ser e aí o pessoal quer eles se frustram né é o pessoal já aconteceu até de críticas mesmo né galera como assim você não é CCB ficar tocando um hino isso é um absurdo sabe coisas assim mas eu nem discuto não tem né o que discutir né mas é chega a ser engraçado as pessoas ficam revoltadas como assim você vai inclusive até críticas de você tá usando os hinos para vender curso para ganhar dinheiro não sei o que gente eu tenho inúmeras aulas ensinando hinos de graça no YouTube lives de duas três horas ensinando o hino passo a passo principalmente dos onzanistas para aprender dedilhado dos hinos que eu sei que tem hinos com bemóis que são realmente difíceis de tocar eu vejo a necessidade de lugares que às vezes eu tenho alunos que só tem ele da cidade que toca venoncer na região mas através dos vídeos conseguiu aprender tá tocando os hinos do curso tá até fazendo a melodia né que às vezes pela necessidade de não ter um instrumento que faz a melodia tá aprendendo as melodias né e a gente vai cuidar mudando de posição isso é muito gratificante né porque é algo que a pessoa tá usando pra louvar a Deus isso é um propósito que eu tenho né de a minha vida louvar a Deus mesmo então eu consegui passar isso através de um vídeo pra pessoa de aprender isso é muito gratificante né uma pena que tem alguns críticos aí nesse sentido né mas eu não ligo também né mas chega a ser engraçado né é engraçado e a gente na internet cara vai vir sempre né as pessoas né você põe um alvo nas suas costas e aí as pessoas vão tacar mesmo sim é não tem jeito né as pessoas não sabem aqui o podcast vem você vem aqui você dá a sua opinião você fala uma coisa aí a gente corta vários pedaços põe os melhores momentos aqui então até chama o pessoal vai lá na playlist melhores momentos você vai assistindo os pedaços por assuntos né e aí cara o que você o que eu tenho visto Boaz nas últimas semanas do podcast é que o pessoal ele não sabe assistir aqui ver a sua opinião aqui nesse vídeo e falar beleza ele pensa assim mas eu penso ao contrário não cara ele tem que entrar ele tem que xingar ele tem que falar mal ele tem que te falar palavrão ele tem que mandar você não precisa isso cara ele quer convencer você aqui que você tá errado tá bom ele fez isso eu não concordo passa arrasta o dedinho assim ó pra cima clica pro próximo vídeo e vida que segue tá tudo certo não muda nada tá tudo bem né o Davi Graton veio e falou um negócio não toca oitavado que Deus não é surdo que não sei cara os caras piraram os caras piraram velho piraram Boaz começaram a xingar que não toca oitavado o que é meu cara tudo bem a sua opinião escreve ela aí no comentário né não tem problema mas não precisa xingar não precisa brigar aprenda a ouvir a opinião dos outros e tá tudo bem exatamente pronto é vou manter a paz né claro os caras piram bicho mas e Boaz e aí você você nunca pensou em acho que eu vou na congregação também começou a ir ou não como é que foi isso eu já fui congregar algumas vezes assim mas eu não me vejo mas a liturgia é diferente da igreja né eu sou da assembleia né sou da igreja assembleia de Deus e é um pouco diferente a liturgia do culto e eu gosto muito do estilo da assembleia né tem por exemplo em orquestra mesmo na orquestra tem arranjos né diferente né eu gosto então é é o gosto mesmo né eu nasci no berço evangélico na assembleia de Deus e acostumei eu gosto não me vejo né não posso também falar que nunca vou na igreja pensar ou não beber é Deus sabe o nosso futuro sabe de tudo né mas eu tenho um bom convivência com os irmãos eu gosto é muito gratificante legal Boaz e o canal você tem um canal no youtube exatamente tem um canal no youtube tem o instagram e tem agora você é tiktoker agora sou tiktoker e aí como é que é sou streamer gente nova profissão do momento streamer eu sou streamer sou música streamer agora olha que chique o Boaz tava me dando umas aulas aqui de tiktoker aqui então no canal ele vai me agenciar no tiktoker daqui a pouco no canal do youtube eu tô com 39 mil 900 inscritos só falta você se inscrever pra eu chegar a 40 mil todo mundo lá vai se inscrever na descrição do vídeo vai ter Boazelo tanto no instagram quanto no tiktok também e provavelmente quando você tiver vendo esse vídeo já bateu 40 mil pode ser exatamente então confere lá se é o 40 mil e comenta lá se você chegou aqui pelo podcast isso falou vim pelo podcast escreve aí comenta lá e aí tô tenho 12 mil seguidores no instagram e 19 mil no tiktok 19 mil e aí você tava contando pra mim dá pra falar aí pro pessoal que você tá monetizando isso você tá isso o tiktok é uma maneira de você como o tráfego é muito grande ele aparece nas lives o tiktok aparece pra muitas pessoas por exemplo no instagram se você entra em live ele vai aparecer pra quem te segue seus seguidores ou pra quem entra no seu perfil ali no momento o tiktok já tem uma diferença você tá fazendo live ele pode aparecer pro mundo inteiro de repente as pessoas estão gostando eu tô curtindo bastante sua live ele pode mostrar pessoas da china pessoas né dos estados unidos enfim dos brasileiros eu acho que a minha visão não sei você que tem mais experiência aí no tiktok o que eu percebo assim é que o o instagram ele tenta fechar mais e o tiktok ele tenta fazer o seu aparecer pra outras pessoas exatamente não só porque você tem muitos seguidores não não você tem pouco mas eu vou jogar também seu vídeo exatamente que de repente alguém vai gostar às vezes você eu lembro quando eu tava começando às vezes você não tinha nem tanto seguidor de repente aparecia 100 pessoas na sua live assim do nada que ele mostra de repente mostra assim é um negócio interessante né então o tiktok eu vejo que é uma ferramenta que você pode divulgar muito seu trabalho pode acontecer às vezes um vídeo de você viralizar e de repente as pessoas te procurarem e aí começam a te seguir também nas outras redes sociais então é uma forma de você divulgar bem seu trabalho então através de lá o pessoal me procura pra ter aulas que tem muita visibilidade né é procura pra ter aulas pra fazer eventos e é um portfólio mesmo ao vivo as pessoas vêem você tocando ao vivo então acaba sendo um portfólio até dicas mesmo os pessoas às vezes perguntam no tiktok então começam a perguntar de dicas eu paro a live um pouco pra ensinar algum detalhe no veloncelo ou um desidente que tá pessoas até estavam paradas no veloncelo tem um veloncelo que tô parado ontem mesmo fiz uma live e aí uma moça falou meu marido tá desanimado do veloncelo ele tava com ela falou não desanima não deu umas dicas a questão de desanima tem muito a ver com uma metodologia ou professor ou às vezes o professor não toca o veloncelo você tá acostumando e realmente acaba desanimando se você não tem uma metodologia alguém aqui um profissional que vai te orientar é óbvio que vai desanimar você não vai ter um norte você vai ver que não tá progredindo você vai ver que não sai do lugar você vê que não consegue tocar aquilo que você quer a gente sabe que é um processo de música é um processo de média a longo prazo médio a longo prazo porém se você não vê nenhum resultado você tá estudando não vê alguma coisa que você é uma deficiência técnica alguma coisa que precisa rever né então é uma maneira tem a possibilidade de monetizar o TikTok né se você tem mais de 10 mil seguidores você pode ganhar presentes nos vídeos o pessoal pode você tem que ter mais de 10 mil seguidores pra ganhar pra monetizar nos vídeos pro pessoal presentear você nos vídeos nos vídeos gravados é pra fazer live você precisa ter 300 eu não sei agora eles só estavam mudando a política não sei se agora é mil seguidores você precisa ter não é difícil conseguir mas tem que postar pra monetizar eu acho que não porque o meu já apareceu tem 500 e pouco é então é que você já baixou antes acho que agora quem baixa agora eu acho que deve ter mudado isso ele já falou sua conta tá pronta pra monetizar e eu acabei não entrando então se você faz live basicamente é isso você faz live as pessoas podem te ajudar com presentes na live né e aí você pode ganhar e aí o pessoal entra lá e vê você tocando isso é interessante porque às vezes mesmo que você não ganhe mas é uma ferramenta de você mostrar uma vitrine isso que é bem interessante e são públicos diferentes né sim sim quem tá ali mais no tiktok não é aquele cara que tá mais no instagram ele também tá tá mas é o cara que gasta mais tempo no tiktok ele não gasta tanto tempo no instagram não é meio assim sim sim é o tiktok ele é bem interativo tem muito vídeo curto né é uma ferramenta de atenção né isso é bem acontece tudo muito rápido né é como se fosse um reels né do instagram né o instagram tá o instagram também tem como monetizar nas lives só que não tem a mesma tradição digamos assim ou do tiktok né sim e você tem curso online também sim eu tenho dois cursos online tem um curso iniciante esse curso iniciante tem mais de 100 aulas pra venoncelo pra venoncelo então pra quem tá iniciando 12 a 0 tem até no começo desse curso tem até aulas de teoria musical que é nota musical exercício de percepção é uma coisa que é importante somente de cordas precisa desenvolver o ouvido então aí eu tenho um treinamento né que eu mesmo criei de exercício de percepção musical mas voltado pro venoncelo pra pessoa escutar as cordas soltas do venoncelo escutar as notas de cada de cada corda então mesmo antes de iniciar a prática já tem essas aulas né de teoria musical de percepção pra pessoa já começar a desenvolver a percepção né então tá sendo bem interessante e aí eu tenho um curso mais avançado que eu ensino tocar o prelúdio da primeira suíte de bar era meu sonho tocar eu lembro que era meu sonho tocar essa peça de muita gente né muita gente tem um sonho por que não fazer um curso ensinando tocar um curso de vídeo aulas prática que tem os pdf com todos os exercícios então o que eu fiz é a a tem 42 compasso se não me engano então ela cada compasso eu elaborei uma série de exercícios pra pessoa aprender passo a passo então cada compasso é uma aula com vários exercícios então ela não tem como não aprender assim então você que quer aprender a suíte de bar agora exatamente nós já vamos deixar aqui depois você passa pra mim o link do curso sim eu vou fazer afiliado lá já vou você passa o link do seu curso vamos pôr na descrição do vídeo aí daqui do youtube esse curso tem mais de 100 aulas e a suíte a prelúdio é pararirari exatamente já aprende passo a passo esse curso tem mais de 100 aulas só do bar são 44 aulas e aí pra complementar eu também ensino todas as escalas maiores e menores duas oitavas com todos mudanças de posição pra complementar esse curso tem também algumas aulas de capotácido também é um curso um pouco mais avançado capotácido explica o pessoal capotácido é quando você usa o polegar sobre a corda o polegar sobre a corda que pega uma referência aqui pra tocar as notas mais agudas e você aperta mesmo isso a gente começa no harmônico tem um harmônico que você entra com onde divide a corda na verdade o capotácido pode ser usado em qualquer posição mas a gente geralmente inicia no meio da corda onde tem um harmônico mais fácil que aí não precisa apertar a princípio mas com o tempo aí tem que apertar dependendo do tom que você vai e pra tocar o cello pra tocar nas posições mas elas tem que fazer é o capotácido tem que fazer ele não consegue porque senão você não tem apoio até consegue mas você perde a referência porque o polegar acaba sendo uma referência do polegar pro primeiro dedo você tem uma diferença de um tom geralmente às vezes varia dependendo do que você vai tocar mas ajuda muito do polegar para o terceiro dedo você tem uma oitava aqui é uma diferença de quarta se for na mesma corda mas estiver na outra corda mas o segundo é uma diferença de oitava então você deixa o bloco todo pra tocar mais calo legal entendeu? então aí tem esses dois cursos o iniciante e esse do bar que é mais avançado ensinou a tocar o prelúdio e é engraçado que teve alunos que compraram o iniciante e o curso mais avançado e com quatro meses começou a tocar o bar quatro meses um negócio incrível é uma coisa incrível de ver incrível não o sentido que é o meu curso mas incrível como as pessoas conseguem assimilar através do online que é possível e que vocês saibam que essas pessoas se esforçaram elas não só compraram o curso exatamente porque tem gente que compra o curso e fica esperando que nem eu brincava o pessoal uma vez que eu falei assim cara eu vou ter que começar a ir na academia porque eu estou pagando e não está dando resultado e tem gente que compra o curso e ele nem entra no curso e aí ele exatamente não pode falar que não tem resultado exatamente tem que esforçar teve até uma situação engraçada de um aluno do curso de iniciante que ele ia falar para mim professor que eu sempre dou monitoramento toda semana eu reúno os alunos uma vez por semana para tirar dúvidas uma aula viu com todo mundo professor eu estou com dor nas costas estou com dor na mão como que você está com dor meu aí eu falei você fez exercício tal fiz fez alongamento fiz fez isso fiz aí eu falei meu Deus ele fez tudo e está sentindo dor o que está acontecendo aí eu falei quanto tempo você está estudando por dia ah eu fico tocando às vezes umas 4 horas por dia eu falei para de fazer isso agora isso é o maior erro do iniciante ele realmente progrediu muito mas ele estava estudando tocando muito as horas é lógico que vai sentir dor porque o músculo ainda não está acostumado com aquela carga a gente trabalha com a micro musculatura então é uma carga muito pesada a gente é comparado com o atleta né então aí eu falei para ele ó então calma pega mais leve aí ou divide né coloca uma hora de manhã uma hora da tarde sei lá porque realmente aí quem está iniciando já pegar essa tantas horas se vai não adianta né Boas não adianta iniciante não adianta ele querer estudar 5 horas por dia não adianta tem que entender o processo ter paciência é que nem você cozinhar para cozinhar cara eu não tenho paciência eu já mento no fogo alto eu não quero baixar e a Débora fala baixa esse fogo não é você vai queimar e eu não vai fazer deixa assim daqui a pouco queimou entendeu não é assim cara é a mesma coisa exato tudo tem um processo tem um processo você tem que ter para você ter sucesso tem que ter uma boa orientação alguém que saiba te orientar sim não é um cara que saiba tocar porque às vezes o cara que sabe tocar ele não sabe ensinar é diferente não é a regra isso né então você tem que ter uma boa orientação você tem que ter disciplina você fazer o que tem que ser feito e depois disso que você está fazendo o que tem que ser feito com uma boa orientação você tem que contar com o fator tempo não o tempo que você vai estudar o tempo que você vai ganhar maturidade que você vai tem que contar com o tempo cara não dá não dá para você meter o bolo dentro do forno a 5 mil graus não vai assar ele vai queimar não dá certo exatamente é a mesma coisa é né Boaz e agora você vai ser pai exatamente vou ser papai graças a Deus Deus está preparou aí o fruto e já pode falar o sexo se é menino ou menina não sabemos ainda vocês não sabem mesmo não vai ter o chá chá revelação vai ter né agora está na moda chá revelação provavelmente quando vocês estão assistindo já saiu já saiu provavelmente não é amanhã né é amanhã é amanhã não vamos poder ir não vai dar certo mas amanhã então já vai saber vocês já vão lá ver no instagram dele independente de ser menino ou menina vai tocar violoncelo ah lá o piano já vai torturar a criança ou violino né minha esposa toca violino violino é e o Boaz e como que está sendo essa experiência aí o que mudou na vida de vocês então o que já mudou vai sempre vai mudar cada vez mais é uma expectativa né é uma experiência diferente né principalmente para a mulher que está sentindo sensações diferentes aí dá muito sono mas a gente graças a Deus a gente consegue estar muito junto né consegue eu consigo apoiar ela ali vamos lá vamos para lá ou vai fazer a consulta vamos lá e vai e está sendo muito legal uma experiência bacana embora não é tão fácil né no sentido de tem que sempre estar no médico tem que sempre né se policiar alimentar a zona etc né mas é uma coisa é interessante uma coisa uma expectativa né que você fica meu vou criar um ser né muda né e só o fato de você começar a observar como que pode um ser tão pequeno vai desenvolvendo tão rápido as coisas você olha lá no tração você fala meu que interessante já vê o desenho ali do nariz não sei o que eu falo meu que impressionante o negócio é é uma coisa de Deus é um milagre né milagre de Deus coisas é isso é Deus às vezes Deus mostrando pra gente que às vezes do nada coisa que você não consegue ver olho nu fazer algo grande né um ser que por exemplo que vai ter capacidades que vai pensar que vai produzir então às vezes do nada Deus faz coisa grande então às vezes você tá em casa tá sem perspectiva nenhuma mas creia que Deus pode fazer algo por você às vezes você não tem pra onde correr ou não tá situação difícil mas creia não desista porque Deus pode mudar a chave do nada e acontecer um milagre no seu amigo então creia no milagre né se você isso esse é as pernas que eu tô tendo na minha esposa grávida a gente tem um filho que tá fazendo refletir muito sobre isso né que como pode não ser que eu não vi o que de repente tá aí se formando né aí você vê que é o processo que às vezes tudo tem um processo você vê que tem nove meses né ali então tudo tem um processo mas vai acontecer um milagre então às vezes você não tá vendo não tá vendo acontecer mas você tá acreditando né que o milagre tem que ter fé é que tem que ter fé que o milagre vai vir eu falo pro pessoal você tem que ter fé não no sentido religioso fé é você acreditar mesmo sem ver exatamente exatamente porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é sonho e o que é real então se você não acessa através do pensamento você não tem como ter aquilo por exemplo se eu que um dia eu quero morar numa casa uma mansão se eu não imagino eu morando nessa casa você nunca vai ter porque o seu cérebro não vai trabalhar pra conseguir ter as oportunidades às vezes vão aparecer que são as iniciais pra você conseguir chegar lá mas você não vê você naquilo exatamente se você não vê se você não acessa na mente você jamais vai conseguir acessar no presente esporte a não ser quando você não mostra a não ser que uma sorte você ganha uma mega cena alguma coisa e eu nunca vou ganhar porque eu não jogo mas eu não não dá pra contar com a sorte aí é a história igual do irmão o irmão tava pedia todo dia ele pedia pra Deus ele orava e falava assim senhor por favor faz eu ganhar na mega cena senhor e ele orava todo dia todo dia ele pedia pra Deus pra ganhar na mega cena aí um dia ele tava orando e pedindo assim e o pai Deus não aguentava mais cara mandou um anjo lá aí o anjo veio assim bateu nas costas ele falou irmão pelo amor de Deus dá pra pelo menos você jogar porque senão Deus não pode fazer você ganhar você podia pelo menos jogar na mega cena porque aí Deus consegue não exatamente engraçado não adianta você ficar pedindo e não se esforçar tem que agir tem que agir né Deus nos deu inteligência pra agir se você não tem se você não tem conhecimento nenhum de algo o mínimo que você pode fazer é o que? pesquisar pra conhecer ah você vai aprender violino pesquisa tem um dicas pra ver o nisso o Ricardo Standard vai pesquisar vai correr atrás tanto é que ele você tem curso ele tem curso pra iniciantes pra professor minha esposa até fez também né seu curso então você tem que correr atrás se você ficar esperando ah mas eu não tenho dinheiro aí é desculpa porque tanto conteúdo que ele tem gratuito já é um curso que se você realmente aplicar você já consegue e aí quando você tiver condições você faz algo mais especializado mais focado ali né uma mentoria de repente você sabe que eu tenho tem vários casos assim mas tem um caso lá no nosso curso que é o Vinícius lá do Mato Grosso ele era ele vendia instrumentos musicais vendedor de instrumento musical e aí o filho dele já tava acho que com um aninho e pouco e ele falou assim cara aí ele conheceu o meu curso na internet e falou assim eu vou comprar esse curso pra ensinar meu filho e aí ele tocava violino mas tinha aprendido só na igreja assim bem básico e tal e ele falou vou comprar esse curso que eu vou quando meu filho tiver 3 anos eu já aprendi vou começar a aplicar com ele e aí ele fez isso cara só que ele foi começou a aplicar no filho dele daí tinha mais um irmãozinho da igreja o outro aí ele começou pá 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 Boaz agora ele já tá no curso lá acho que desde 2016 ele tem 80 alunos no estúdio cara nossa tá bombando mandou mensagem aqui pra mim feliz lá vendeu a casa que ele tava comprou uma casa nova maior bem localizada numa avenida já tem um estúdio lá dentro e ar condicionado e tudo e bombando o estúdio dele cara que legal hein e ele não cansa Ricardo você me arrumou problema cara olha os problemas que eu tenho que resolver aqui agora tenho que montar esses horários aqui eu tenho 80 alunos aqui no estúdio metade mais ou menos uns 35 40 de órgão de piano que é da esposa dele nossa hein que também começou a dar aula e ele no violino tem mais uns 40 45 alunos incrível né né e é um cara que ele falou cara não aí foi com o tempo foi vindo aluno vindo aluno vindo aluno aí eu comecei a parar de vender os instrumentos ficou uma segunda opção começou a ficar nas aulas cara quem tem 80 alunos Boaz é exatamente onde o cara chega incrível e eu falo pra ele sempre o Vinicius mérito seu cara parabéns ele teve atitude não foi não é o meu curso não vou falar isso compra o meu curso que você vai ter 80 alunos daqui uns anos não não é mérito dele ele e outros caras outras professoras que estão lá que tem esses resultados significativos assim são aqueles caras que toda aula ele está participando ele está perguntando ele está anotando ele está assistindo mais de uma vez ele está todo dia participando ele está fazendo ele está executando eu nunca vi acontecer isso com o cara que ele entra uma vez por mês que ele tem que executar tem que executar então eu falo você tem que ter a orientação correta pôr em prática e contar com o tempo não adianta você começar a fazer e ficar reclamando que nossa já estou faz 3 semanas aqui fazendo não cara não é assim hoje o mundo está muito imediato começou a estudar hoje mas já quer tocar e aprender instrumento tem estudos que comprovam de universidades que comprovam que é o mesmo lugar no cérebro que você usa para aprender um idioma cara como é difícil aprender um idioma como que você quer ficar fluente é ou não é? estudando uma vez por semana duas ou pegando só o fim de semana pegando só o fim de semana uma coisa também que eu vejo somente às vezes na igreja se você se propôs a aprender um instrumento para tocar na igreja não pegue só o fim de semana porque se você está diante imagine se uma autoridade do mundo te chama para você você tocar o que você vai fazer? você vai vestir melhor roupa você vai dar o seu melhor você vai se dedicar ao máximo agora imagine diante de Deus que é a maior autoridade do universo de qualquer lugar então vou fazer qual? vou pegar só um puíno aí é só para Deus meu Deus o que é isso? aí você tem que detonar na hora de mudar a mentalidade a gente sabe que às vezes a pessoa trabalha não tem muito tempo mas precisa se esforçar para estudar aperfeiçoar ou às vezes acontece muito vejo o pessoal às vezes me procura eu quero fazer aula só para facilizar aí a pessoa pessoaliza e depois a pessoa me dá aula ou seja cadê a consciência de você estar na igreja adorar a Deus? será que Deus realmente está recebendo o seu louvor? vai receber? então pense sobre isso porque isso é muito importante você ter essa consciência será que realmente eu estou dando melhor para Deus? então preciso continuar me aperfeiçoando não acabou não é porque me oficializou vou conseguir já tocar na orquestra em tal orquestra da igreja vou conseguir tocar uma coisa que já está bom não aí é um ponto que você chegou agora tem que continuar profissuando para louvar a cada Deus melhor porque senão se você não se dedica aí o outro também não está nem aí aí fica aquela bagunça infelizmente e as pessoas ligam às vezes não percebem mas você sabe você sabe que se um erro do lado você está errada ou se você é você sabe o que você está fazendo é porque às vezes como está no grupo junto a esconde não dá para ver aí quando chega às vezes você vai tocando em uma igreja que não tem muito músico aí você amarela aí você treme na barriga só tem eu bota um microfonão e liga o som ou só tem você e agora aí você vai passar vergonha então tem que se dedicar tem que continuar é uma busca constante tem que levar muito a sério isso eu acho que muito mais a sério quem está na igreja tem que levar muito mais a sério mesmo se você não tem muito tempo do que às vezes um profissional o profissional vai fazer por obrigação mesmo porque ele não mostra o resultado lá o mestre já corta e ele dá na orquestra mas para Deus eu acho que tem que eu vejo que ainda falta pouca essa consciência nas pessoas de mostrar senhor estou aqui diante de ti estou fazendo eu vou me dedicar se eu tenho condições vou pagar uma aula vou fazer um curso e se você já está nesse nível faz um curso para o professor para você ajudar outras pessoas e deve ter gente no seu curso lá que o cara faz o curso está pagando investindo para ele tocar melhor na igreja exatamente no meu curso também eu fico assim eu reconheço muito eu admiro muitos irmãos que estão no meu curso de professores que eu falo assim mas você está dando aula você vai dar não não eu comprei o curso meu o cara comprou ele parcelou em 12 vezes de tantos reais porque ele quer aprender para ele ensinar na igreja você tem noção que isso que dedicação é essa cara eu tenho alunos que eles já nem comprou curso já veio direto comigo estudando particular porque quer melhorar para tocar melhor na igreja pronto às vezes tem faz de tudo às vezes compra o melhor equipamento melhor instrumento compra o do melhor faz de tudo porque ele tem essa consciência não vou dar o melhor para Deus aí começa a destruir outras pessoas e eu fico muito feliz com isso com essa atitude e Deus a honra Deus a honra e você cuidado às vezes você é aquele cara do eu quero só aperfeiçoar não tem esse cara ele chega e fala assim não eu quero só aperfeiçoar aí a hora que você vê o cara tocando você fala meu amigo não dá gente para com essa coisa de eu só quero me aperfeiçoar porque muitas das vezes você aprendeu tudo errado e não é culpa sua tudo bem você aprendeu errado você não teve alguém que te instruiu direito não tem problema você fez o que você podia nas condições que você tinha a partir do momento que você tem conhecimento que você tem oportunidade de fazer melhor e não faz aí desculpa mas aí vai na sua conta aí vai para a sua conta essa daí exatamente realmente Boaz fala para a gente aí eu queria a ideia do podcast principal é mostrar trazer referência para as pessoas que estão assistindo e que elas possam entender e ver as coisas de uma maneira diferente de um ponto de vista diferente então conta para a gente como que é a sua vida hoje você ganha dinheiro principalmente com o que como que é a vida do Boaz músico profissional para os caras verem que não é só quem toca em orquestra se você não tocar em uma orquestra você não vai ter eu falei já várias vezes aqui que eu toco por enquanto na orquestra sinfônica de Indeatuba mas isso não é 10% da minha renda não é 10% do que eu ganho tocar na orquestra sinfônica de Indeatuba então conta para o pessoal qual que é como que é a profissão de músico o que é onde que você não precisa falar o quanto você ganha mas eu ganho dinheiro fazendo isso fazendo aquilo as minhas fontes de renda são essas para criar uma referência para o pessoal é para começar minha maior fonte de renda não é de orquestra já começa por aí já foi né na época mas não é trabalhando de orquestra mesmo as vezes trabalhando na orquestra eu ganhava mais fazendo outros trabalhos do que tocando na orquestra então hoje eu trabalho dando aulas através do curso online dos dois cursos online que eu tenho dou aulas também individuais particulares online dou aulas também presencial estou dando aula presencial na academia de jovens de Piracicaba também presencial 15 dias eu vou como é longe 15 dias eu vou presencial 15 dias online trabalho também com eventos eu toco em casamentos eventos eventos corporativos presto serviço às outras empresas de casamentos eventos de casamentos empresas especializadas em casamentos faço gravações também trabalho fazendo gravações às vezes eu gravo em casa às vezes eu gravo em estúdios tanto gravações de áudio às vezes gravo trilha quanto gravações também de vídeo às vezes clipe a pessoa me contata para fazer clipe enfim e a minha vida é essa eu trabalho tenho uma agenda às vezes flexível no sentido como dou aulas particulares aí eu combino os orados com os alunos e meio nesse termo eu tenho a questão dos eventos que eu faço e também orquestra eventualmente eu toco em orquestra embora não tenha orquestra fixa não é uma orquestra fixa no sentido um salário fixo mas eu trabalho também fazendo cachê de orquestra mas nem sempre compensa orquestra às vezes eu ganho mais fazendo outras coisas do que tocando embora é prazeroso tocar uma orquestra é lindo e maravilhoso mas nem sempre tem o glamour da orquestra é o glamour é legal você vai tocar no teatro municipal você vai ser a São Paulo viajar é bacana isso tem uma fase legal eu tive uma fase bacana que às vezes eu começo a viajar bastante tocando é muito bacana tem momentos é tem momentos mas chega uma hora que você tem que encontrar um sentido um propósito aquilo que vai te fazer feliz e também agora estou também trabalhando no Tik Tok fazendo lives no Tik Tok de shows então tem tem complementado também minha renda nisso aí através mas como assim Tik Tok sim graças a Deus tem dado certo e está acontecendo e através do Tik Tok como eu disse aí tem surgido outros trabalhos outras coisas gravações freelance é meio é uma possibilidade e às vezes você ganha mais dinheiro aí do que exatamente fazendo um cachê na municipal de São Paulo sim infelizmente é doido falar isso como assim não ganha dinheiro fazendo cachê no teatro municipal na orquestra sinfone municipal ganha mas infelizmente é uma pena né porque infelizmente é uma pena mesmo né não paga o valor não paga o valor que eu acho que eu mereço ou o valor que eu acho que seria o ideal ou justo porque na orquestra você não tem só o trabalho de ensaio você tem estudo em casa você prepara repertório tem que chegar no ensaio já sabendo tudo então existe estudo horas de estudo antes né sem contar o nível técnico pra você chegar até nesse nível de tocar antes de chegar lá ter essa capacidade de tocar orquestra tocar com dinâmica conseguir ter essa essa manha de tocar em orquestra você tem que ser ali é coisa que acontece muito rápido você tem que tem repertórios difíceis pra tocar às vezes né então você tem que pouco tempo pra deixar então se você não tem um nível técnico ali você não você acaba não conseguindo tocar as coisas né e aí fica meio feio então resumindo você poderia dizer que hoje por exemplo você ganha mais é claro que em outras épocas o dinheiro tem outro valor mas hoje trabalhando com essas coisas com os seus eventos com as coisas de internet você ganha mais do que você ganharia na orquestra exatamente inclusive eu ganho mais no online do que no presencial né eu ganho mais estando online seja dando aula seja fazendo live seja estou ganhando ali no online do que no presencial isso tem a ver gente com posicionamento aprender a se posicionar né claro que ele não está à toa ele toca muito bem mesmo tem um som muito bonito é um excelente músico você tem que pensar na parte técnica você tem que pensar na parte de negócio sim exatamente se posicionar no que você vai aceitar e não aceitar ah cara mas se eu não aceitar vem outro e aceita tá bom você não tem que se medir com a régua dos outros inclusive você tem outro chama outra pessoa inclusive tem pessoas e eu não faço esse tipo de coisa algumas empresas me procuram ou sei lá pra fazer alguns trabalhos de vento eu falo ó meu cachê é tanto ah mas a gente não consegue atingir não tem problema eu indico uma pessoa que talvez pode fazer eu indico mesmo sem problema claro se o cachê não for muito baixo se for muito baixo o cachê eu nem indico porque aí também é exploração né aí eu já não indicaria não indicaria uma coisa ruim pro seu amigo ou pra alguém que você queira que trabalha ali juntos né então às vezes acaba não dá mas mas é isso né tem que Boaz que corda que você usa o pessoal gosta de saber corda do Boaz então atualmente eu tô usando uma corda nova né não é tão nova agora mas é o Will Canone da Larsen uma corda bem legal que eu estou experimentando tem um som meio cristalino muito bacana a Larsen é uma marca mesmo que é fora da Pirastre e da Thomas Tick é uma terceira marca isso exatamente é uma marca Larsen e tem saiu o Canone que é muito legal tô gostando somente que está bem bacana quanto custa um jogo de corda desse uma média de dois mil dois mil e pouco tem também é das top das cordas é das tops eu já usei também dura quanto tempo boa tocando bem eu tô já uns seis meses até aguentando seis meses quase um ano tá aguentando esse é o duro do Tielo né cara o custo é sempre é o custo é alto não tem uma corda de dois mil reais no violino as mais caras acho que custa sei lá setecentos dois mil reais tem uma corda também que eu recomendo que é uma combinação que é a Larsen Solista nas cordas La e Ré e Spirocol Tungsteno nas cordas Sol e Dó essa combinação muito boa também que eu já usei eu tô pensando até em voltar a usar pra tentar comparar com essa porque eu comparei já só que eu tava com as cordas antigas a corda antiga já tava velha então não tem muito como parar é bom você pegar dois jogos mais novos pra você conseguir ter essa mais essa que eu tô usando atualmente que é o e o Canon tem um equilíbrio muito bom um equilíbrio muito bacana entre as cordas graves agudas um equilíbrio bem legal se toca faz uma escala por exemplo você consegue sentir um equilíbrio muito bom uma sonoridade bem bacana assim e outra coisa só pro pessoal saber também às vezes você estudante ainda e tá começando tá até num nível intermediário às vezes você não precisa de uma corda dessa o que o pessoal precisa entender que não é a corda que vai fazer você tocar bem é ou não é exatamente com certeza já teve vez de você pôr uma corda bem mais ou menos lá e detonar não é exatamente acontece para iniciante que é iniciante que corda que eu indico Mauro Calisto é o melhor custo-benefício que tem custo-benefício pra veloncelo tranquilo ah se você tem um pouquinho mais de condições compra Mauro Calisto especial tá tudo certo nem recomendo comprar uma corda muito boa se você tem um instrumento mais simples de repente você tem um instrumento de laminado madeira laminada não adianta eu colocar umas cordas ela não vai tirar o melhor que ela tem uma corda de dois mil reais no instrumento que custa mil e quinhentos dois mil reais não tem sentido é como se fosse colocar uma uma roda de ferrara num fusca sei lá uma coisa assim não tem sentido então tem que ver o custo-benefício então procura uma orientação às vezes as pessoas fazem por empolgação ou às vezes por alguém porque alguém falou isso aí tem cuidado gente tenha cuidado não confia se você mundo da internet tem muita coisa boa mas tem muita coisa também ruim infelizmente né então ontem mesmo eu estava conversando com um aluno ele falou de um luthier ó que o luthier orientou ó com certeza eu não sei nem o que é mas eu já vou falar que com certeza ele orientou alguma coisa que ele vendia exatamente tá lá é isso aí que vocês tem que tomar cuidado então ele orientou esse aluno fazer o seguinte esse aluno mora nos Estados Unidos ele orientou esse aluno fazer o seguinte ó em vez de você investir aí 3 mil dólares ou 4 mil dólares no veloncelo sabe o que você faz compra um veloncelo Eagle manda pra mim manda pra mim ou compra aqui mesmo manda pra mim aí eu vou harmonizar reformar reformar e aí vai ficar top mas gente o veloncelo Eagle é um dos melhores fábricas sim os melhores fábricas mas pra o nível dele que quer avançar um pouco mais é melhor ele investir num outro instrumento por exemplo num veloncelo de luteria chinesa que ele vai pagar uns 3, 4 mil dólares mas vai ser muito superior do que o Eagle porque o Eagle é fábrica que ele já vem com uma madeira boa exatamente então cuidado com as orientações mas por que ele fez isso antes do luthier? porque ele quer vender o peixe dele então não tá sendo tão honesto infelizmente principalmente os irmãos às vezes o luthier é até irmão da igreja também e acaba iludindo por ser irmão cuidado gente porque a pessoa tem uma intenção exatamente cuidado e às vezes a pessoa tá ali precisando daquilo eu não tô nem julgando a pessoa não vamos nem entrar nesse juiz de valor a pessoa às vezes tá precisando daquilo e ela acaba usando desse artifício é ou não é? então eu sempre falo pros meus alunos e pras pessoas que me perguntam ah eu queria comprar um instrumento o que que eu faço? falo assim ó eu não sei o que você faz mas sabe o que que você tem que tomar cuidado? e não escute a opinião de quem tá vendendo ou de quem vai ganhar alguma coisa se aquilo você comprar escute a opinião de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo exatamente por isso que assim e também procure várias opiniões também não só uma né procura várias pessoas que vão te lutar e outra não pega um violino um violoncelo ele leva lá e fala assim o que que você acha desse violino? o que que você acha pra uma pessoa? não experimenta esse experimenta aquele experimenta o outro você vai criar uma aí você vai chegar uma hora que você vai falar assim bom esse aqui eu achei isso custa 5 esse aqui eu achei isso e ele custa 6 mas esse aqui eu gostei mais e ele custa 4 eu vou ficar com esse porque pra mim eu escutei opinião desse eu vou ficar com esse você cria referências isso sempre pensa eu falo pros meus alunos sempre pensar no custo-benefício às vezes você pega um instrumento simples investe muito de repente se você precisar trocar você vai perder muito dinheiro então tem que com calma tem que ter tempo saber o nível que você está e adquire um instrumento de acordo com o seu nível se você tem condições de comprar um violoncelo bom teve um um aluno que quase entra numa enrascada no sentido ele estava com quantos tinham condições de investir pesado no instrumento tinha coisa e apareceu um instrumento e aí eu falei pra ele ó não compra ainda ele ficou louco porque viu o som vai na empolgação eu falei não compra ainda espera espera deixa eu ver esse instrumento aí a gente combinou conseguir ver o instrumento na hora que eu olhei você já identificou mas mesmo assim eu ainda levei ó eu tendo experiência mesmo assim eu levei ainda em um outier de confiança pra avaliar os instrumentos aí o Ruth avaliou falou ó não não pega porque aí viu vários problemas do instrumento enfim e as pessoas caem nos contos nas histórias não porque isso aqui aconteceu isso porque isso é madeira e o cara se deixa envolver com essas coisas 100 mil anos de secagem do cavalete né gente cuidado cuidado é chato né não deveria acontecer isso mas infelizmente as vezes são pessoas até que estão na igreja que fazem um negócio desse aí engana muito fácil nas pessoas porque as pessoas acabam se edificando e tem um monte de gente que se usa disso pra enganar mesmo as pessoas exatamente de má fé acho de má fé isso é uma pena é triste triste ver isso Boaz agora fala pra gente uma vez você foi no SBT isso mesmo como que foi isso como que você chegou lá e aí depois você me manda esse link e vou deixar aqui embaixo pra vocês verem o Boaz tocando lá no SBT exatamente tive o privilégio de participar do programa no Silvio Santos foi muito legal antes disso eu tinha participado do programa do Legendários acho que nem tem mais esse programa a gente foi no Legendários não sei o que tinha indicado só sei que aí precisava de duas pessoas que era essa história do SBT começou no Legendários na Record lá o que aconteceu tinha que ser duas pessoas pra tocar chamavam o programa de Espelho Vivo as duas tocar igual fazer a coisa igual ou uma coreografia tudo igual e aí eu chamei até um amigo meu topou o Samuel pra fazer essa performance lá né aí eu pensei vamos lá só que eu pensei se a gente tocar uma música clássica só vai gostar beleza mas vamos tocar uma música pop que tava lá bombando no momento a gente tocou uma Anitta né e aí a gente combinou a coreografia e tal e foi muito legal a gente não chegou a ganhar mas empatou o jurado depois acabou desempatando lá mas foi muito legal aí depois uma produtora do SBT entrou em contato com o Samuel e a gente conseguiu ir pro programa também do Silvio Santos foi muito legal a gente ficou acho que uns oito minutos com ele tocando várias músicas foi uma experiência muito legal muito bacana a gente usou a mesma performance com algumas coisas diferentes de tocar junto rodava um selo fazer uma graça uma performance e eu acho que é muito legal isso também essa questão de performance do músico e não é muito trabalhado isso essa questão de performance aí não se aprende como que eu vou é muito difícil você vai se apresentar no palco mas como que eu vou me apresentar no palco quando eu chego no palco o que eu vou fazer o que eu preciso me expressar então é muito importante essa questão de saber se apresentar se você está tocando por mais que você às vezes não vai tocar no palco mas vai tocar na igreja mas é muito importante essa questão de performance porque isso influencia até no seu som de acordo com você chegar pra tocar a sua expressão às vezes você faz uma tensão no rosto acaba periodicamente toda a sua técnica passa tudo então é super importante a questão de performance então foi muito mais pena isso é muito legal estar com o Silvio Santos lá e que ano foi mais ou menos foi nossa não tinha muita internet ainda nessa época não tinha tinha foi em 2016 2016 ou 2017 foi em 2016 ou 2017 por aí foi muito legal e é um portfólio e isso te gerou outros é outros trabalhos e acaba divulgando um pouco existe dois tipos de música a boa e a ruim e a música é universal dependendo de que você está tocando você está fazendo música está entretendo as pessoas e quem vai decidir se é boa ou ruim é a pessoa que ela gosta ou não exatamente as pessoas que é bom para um é ruim para o outro isso é aquilo que a gente estava falando não precisa brigar ser xingando não eu não gosto disso e está tudo certo tanto é que na época ainda eu tocava até engraçado eu toco uma orquestra de ópera e de repente está tocando uma anita no programa Silvio Santos o que é isso é uma piada porque as músicas tradicionais eu percebi eu percebi isso as pessoas ficaram meio assim é é ficar é tipo criticando o fato de tocar outro estilo eu como vim do meio popular porque eu estudei bateria popular então já já cresci meio desbloqueado isso né não nenhum preconceito eu tenho com música popular nem música erudita eu acho que música é uma coisa só então então as pessoas criticavam um pouco né ou ainda tem os tradicionais ainda né que que é isso ficar tocando reblogueirinha ficar fazendo live ainda de get talk ficar não sei o que não sei o que etc né mas eu estou focado no meu trabalho as pessoas é gostam de música gostam de escutar as músicas e você está entretendo as pessoas na verdade é isso você está entretendo você está no conceito você está entretendo as pessoas né então essa parte de performance é muito importante eu já fui por exemplo em conceito de orquestra que eu odiei sabe fui assistir era até um solista de cello o cara fazia mais careta não sei o que a performance infelizmente uma performance zero sabe eu não sabia se prestava atenção na cara dele ou se da música sei lá eu achei muito chato isso é muito chato eu acho que tem que ser essa coisa tem que ser você tem que expressar com o seu corpo com o seu rosto com os seus olhos a música né e só as pessoas sentem isso né se você se expressa mal você pode até tocar lindamente mas seu rosto está lá com a ó gente uma dica para você quando for assistir uma orquestra olha para os músicos olha para a cara dos músicos e faça essa pergunta será que esse músico está feliz você vai ver as músicas tocando ai que saco eu acho muito chato isso a música tem que fazer bem para a nossa alma primeiro tem que começar de você de dentro para fora não tem alguma coisa se eu não me convenço que a música é boa que eu estou fazendo jamais eu vou convencer o outro e isso vai mostrar na minha cara vai né isso não dá para disfarçar então pode observar as orquestras olha para a cara dos músicos você vai ver vai ter músicos que vai estar um ou outro vai estar feliz e o outro e a maioria vai estar né com uma cara meio estranha o cara muito mas você vai aí você vai falar você vai pensar não mas isso que é música de concerto todo mundo tem que estar sério negativo claro depende da música claro se eu estiver tocando uma música fônembre claro que eu não vou rir né não vou fazer cara de sorriso mas eu tenho que sentir a música você vai fazer aquela expressão né mas o que a maioria o que a gente vê infelizmente não tem nada de performar tudo tipo parece que é um saco tocar né então observa né não precisa ser observar nem tanto você já bate o olho você já vê que a pessoa não está fazendo aquilo porque realmente está amando fazer aquilo não está realmente nossa que legal essa música né por mais que a pessoa não que você não gosta às vezes do lado de música por mais que às vezes eu não goste de determinado estilo eu vou fazer o meu melhor vou né entrar naquela música então fazer o meu melhor e aí minha expressão muda tudo eu preciso às vezes eu preciso aprender a gostar daquilo sim para fazer bem se eu não gosto daquele estilo exato preciso tirar o preconceito e aprender aquilo fazer o melhor porque o objetivo é atingir o público né então eu preciso me convencer primeiro que aquilo é legal que é interessante se você não gostou da música você pode procurar outras coisas interessantes às vezes técnica uma coisa tem músicas às vezes ruins que eu não gostei mas eu procurei outras formas de curtir aquela música nossa que legal tem um ritmo bacana nossa aí eu comecei me atentar no ritmo olha que legal esse ritmo ou às vezes é só que aquilo não é tão natural para você mas de repente conforme vai passando ali você vai estudando você vai ensaiando você vai percebendo você fala ah cara olha até que tem isso aqui de legal exatamente às vezes você pega umas coisas nem de atravessado você fala não isso aqui que saco essa luta mas daqui a pouco cara você começa a perceber o contexto não é só a sua parte tem a parte do orquestra você fala pô olha que da hora tem também uma coisa que eu agora eu lembrei de música contemporânea gente é tenso é tenso tocar música contemporânea quem toca ou quem já escutou sabe que é complicado é uma outra linguagem a música tocando mas eu já tive a experiência de até gravar um solo de mão do céu e embora não curta muito mas eu gostei da experiência porque eu estudei tem uma bula pra você seguir é um trabalho árduo mas é algo e aí eu como pra mim conseguir gravar legal eu tive que me interar daquilo eu tive que estudar tive que observar então eu comecei a achar interessante não que eu ame música contemporânea mas aquele momento foi bem interessante uma experiência bacana pra mim né mas se eu se eu já tivesse sempre com você não é ruim é música ruim não sei não eu procurei entender o que tava acontecendo aí quando você começa a entender mas tem um episódio engraçado que eu eu fui assistir um quarteto de música contemporânea e na época eu tava começando a tentar entender gente eu não meia hora eu já não tava com simplicidade de sessão de nada você já quer levantar e ir embora eu falei meu Deus o que que é isso mas eu comecei a admirar eu falei nossa como que que é engraçado que tá tudo escrito né tá tudo escrito como que eles conseguem tocar junto que eu sei que tá tudo escrito mas parece que estão tocando qualquer coisa né enfim mas é uma outra linguagem é uma outra coisa é engraçado mas se você por exemplo ver se você é só pra quem é leigo entender essa questão de música contemporânea experimenta assistir um filme sem olhar a imagem só escutar o som você vai ver os efeitos vários efeitos esses efeitos são praticamente a música contemporânea esses efeitos que tem né mas é tudo feito com instrumentos no caso inclusive até sons imitando coisas eletrônicas tudo feito com instrumentos de cordas que tem uma possibilidade muito grande Boaz um conselho então uma dica final um conselho que você daria pro pessoal baseado na sua experiência de vida aí do que pra quem quer ser um músico profissional mas queria que você falasse algumas coisas pra pessoa fazer e outras pra ela não fazer tomar cuidado certo quais as suas dicas pra ela fazer procurar uma boa orientação uma mas como saber quem como saber se a pessoa é leiga ela não vai saber por quem ela procurar então você vai procurar o que? Resultados quem tem resultado quem é o profissional o professor que teve um aluno que teve resultado naquilo naquilo que você quer exatamente naquilo que você quer você quer viver bem você quer viver bem da música quem que tem esse resultado que é feliz faz o que gosta e ganha bem você quer tocar em orquestra? é né então tem que procurar essa pessoa que vai te orientar o cara que passou nas orquestras exatamente que vai te orientar a chegar naquele caminho que tem o resultado ah eu quero dar aula ah eu quero dar aula online você vai procurar pessoas que também fazem trabalho pra você chegar naquele nível entendeu? senão não tem como nunca vou ensinar um aluno um caminho que eu não passei né o que não fazer? é perder o foco né se você tem que focar a música é de médio a longo prazo não se conquista uma coisa de uma hora pra outra você tem que focar e acreditar que aquilo vai dar certo né você fala não vou lutar até o fim e vamos ver o que vai dar né ou seja vai dar certo só que você tem que acreditar e lutar não desistir não perder o foco é o mundo de hoje a gente tem muito fácil perder o foco hoje a gente tem celular tem tudo pra perder o foco é em dois palitos né então precisa ter muito foco acreditar saber onde quer chegar isso saber onde quer que chegar então e não é só questão de parte técnica viu de instrumento é um ou muito mais coisas que você precisa inclusive a gente que é professor a gente já tem essa mentalidade então já a gente instrui o aluno não só na parte técnica já na parte de mentalidade de saber o que vai enfrentar né já começa a trabalhar o aluno dessa forma porque senão o aluno vai ser muito bom a parte técnica e depois e aí agora o que eu vou fazer da vida vai ficar todo perdido no mercado de trabalho não vai saber o que fazer porque ele vai tentar entrar no aluno e não entra não vai conseguir por exemplo não vai ter vaga até pra tocar bem no vai ter vaga e agora o que eu faço né por exemplo já quando eu tenho alguns alunos mais avançados eu falo ó quero entrar na orquestra beleza mas não foque só isso faz uns eventos aí começa a tocar uns solos aí diferente faz umas coisas diferentes aí começa a dar aula já desde cedo porque não infelizmente você não vai conseguir pode se consiga mas se você quer só tocar a orquestra infelizmente não não dá pra acreditar só nisso tem muitas possibilidades e você pode criar possibilidades às vezes você pode ter alguma ideia né que vai revolucionar só que você precisa só abrir a sua mente né abrir sua mente tá aberto a usar novas ideias né e deixar isso fluir dentro de você pra você coletar as informações não ficar só acreditando numa coisa aqui e num olhar né é trabalhar com música não é só tocar a orquestra é isso que às vezes o músico erudito principalmente pensa não e tanto é que às vezes você vai tocar num evento a galera você toca aonde ah não toca em nenhum lugar parece que se você não toca em nenhum lugar você já é desprezado você não é ninguém então os caras não tocam você toca ah toco na o Zé opa já respeita mais a pessoa é uma coisa é um né não tem necessidade disso né mas infelizmente ainda tem um pouco isso eu sinto que tem um pouco isso né eu assim como eu passei por várias orquestras eu tenho um pouco mais autoridade nesse sentido mas se eu não passasse por orquestra se eu não tivesse tocado em nenhuma orquestra tava tudo bem eu tô feliz né tô fazendo o que eu gosto né tô exato né isso que eu acho que é mais importante você encontrar o sentido o que faz sentido pra você que vai te trazer a felicidade que você tá nossa tô feliz fazendo isso você tá feliz de tocar uma orquestra ótimo você tá feliz de fazer um evento tá tudo bem não tem problema ah tá feliz dando aula ótimo perfeito fazendo arranjo você tá é tem um estúdio exatamente tem um monte de coisa pra você fazer exatamente tá feliz ajudando outras pessoas né dando aula instruindo nossa isso é eu gosto muito da aula e é muito gratificante né você contou menos o caso aí né tá sendo rentável pra você também então exatamente tá sendo rentável é música não dá dinheiro dá sim só que você precisa se não tá dando dinheiro pra você precisa mudar o foco se você ou mudar a mentalidade né tem que mudar porque é possível é fácil não tudo tem que ter trabalho nada é fácil né você tem que trabalhar você tem que trabalhar e muito né nada é fácil mas é possível você trabalhar bem né trabalhar e viver mesmo de música né trabalhar com música eu nunca trabalhei com outra coisa sempre trabalho com música nunca fiz sempre trabalho com música não sei o que é já tenho já tive registro de carteira mas eu não sei o que é tipo trabalhar 10 horas por dia sei lá 8 horas por dia enfim é diferente né meio que estamos fora do sistema né vamos dizer assim o músico na verdade é só pra finalizar o músico tem que ser empreendedor não precisa depender de algo você precisa empreender você tem que criar as oportunidades pra você crescer você que tem que não tem que esperar abrir um teste de uma orquestra pra você entrar pra ganhar o seu dinheiro você tem que criar e quanto menos você depender de uma orquestra quanto menos você depender de um dinheiro que quer cair a conta todo mês um salário é melhor pra você porque você vai né você vai se despertar pra outras coisas foi o que aconteceu comigo fui mandar embora da orquestra me despertei eu já tinha ideia de fazer curso online mas não tinha de sair do papel você tava acomodado exatamente tava acomodado ali né isso e aí foi e saiu da orquestra rapidinho já tinha o plano né de aulas já coloquei em ação não esperei completar 100 aulas que hoje eu tenho 100 aulas mas na época quando eu lancei o curso eu tinha 12 aulas só eu tinha feito 12 aulas então começa de pequeno pensando grande é hoje o curso já tem mais de 100 aulas o curso inocente né aulas ali passo a passo com PDF dá trabalho super trabalho mas é muito gratificante você não só pelo que você ganha mas pelo as transformações de vida que você tá tendo né você vê as pessoas comentando nossa não sabia disso tô aprendendo isso nossa que legal tenho uma aluna por exemplo que do curso iniciante começou a dar aula no guri dois polos fez a prova eu orientei ela fazer a prova passou tá trabalhando com música isso é muito gratificante é uma coisa que isso o dinheiro não paga então quando há transformações de pessoas isso é muito legal você sente muito realizado não só por ganhar dinheiro mas por realmente tá transformando vidas isso acho que é o propósito né e é por isso que nós vamos continuar sendo blogueirinho hein Boas é isso aí porque a gente tá faturando e tá ajudando ainda por cima outras pessoas a ganharem dinheiro a realizar o sonho delas exatamente então obrigado Boas obrigado eu valeu valeu